Olá, pessoas bem-vindas ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, estamos aqui no litoral sul da Paraíba, para ser mais exato, na praia Jantaba. Gente, olha este parque aqui, olha com detalhe, olha que paraíso. Gente, é a primeira vez que estou vindo nesta praia aqui, eu já estive no Poqueirinho, já estive em Tambaba, que também é aqui no litoral sul. Mas, Tabatinha é a primeira vez, eu vi pela internet as praias maravilhosas aqui do sul da Paraíba. E, no final, tenho que ir lá, tenho que ir. Olha isto aqui, dá uma olhada na cor deste mar, está vendo? Olha uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Olha as casas. Coisa mais linda. Tem uma falésia ali, né? Aqui no Nordeste tem muitas falésias. Coisa maravilhosa. Gente, eu quero fotos, quero fotos. Pessoa que está hospedada ali. Olha isso aqui. Olha essa. Dá uma olhada. É tudo, é tudo. Muito lindo, gente. Eu gosto muito lá. Ali no centro mesmo, né? João Pessoa. Como eu estou lá, estou em Manaíra, estou hospedada em Manaíra, de frente ao mar. Pessoa mais, vou falar sério, né? Não se compara com isso aqui. Não tem como. Nossa. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é fantástico. Vai lá na água, vê se está quente, se está gelada. Mas não deve ficar gelada não, porque a água do Nordeste nunca é gelada. Ai, que delícia! Litoral Sul da Paraíba. Agora eu vou tirar foto, gente. Continue aí, se inscreve no canal.